Mateus capítulo 5 versos 10 a 12 Amém Vamos meditar sobre o tema O grande paradoxo do cristianismo Meus amados irmãos É para nós quase incompreensível Associar perseguição com felicidade Humanamente parecem ser coisas contraditórias E mutuamente exclusivas Entretanto o Senhor Jesus Cristo disse que Os perseguidos por causa da justiça E por causa do seu nome São detentores da mais elevada e augusta alegria e felicidade Por que a igreja está sendo perseguida? Por causa da justiça e por causa do nome do Senhor Jesus Certo aluno perguntou ao reverendo Francisco Leonardo em Recife Pastor, se a igreja for mais perseguida Será mais fiel? E sabiamente o pastor respondeu Não Se a igreja for mais fiel Será mais perseguida Na verdade A nossa religião deveria custar-nos as lágrimas do arrependimento E o sangue da perseguição Porque antes da coroa vem a cruz Antes da terra da promessa vem o deserto Antes da glória vem o sofrimento E o apóstolo Paulo corretamente afirmou Importa-nos entrar no reino de Deus Por meio de muitas tribulações Notem vocês que O cristão está sendo perseguido por quem ele é Sabem por que o cristão é perseguido? Não é que o mundo odeia o cristão O mundo odeia Cristo no cristão O mundo odeia a justiça de Deus no cristão E Jesus muito bem nos informa Se o mundo vos odeia Sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim Se vós fosseis do mundo O mundo amaria o que era seu Como todavia não sois do mundo Pelo contrário dele vos escolhi Por isso o mundo vos odeia O mundo só odeia a igreja na medida em que a igreja está Verdadeiramente unida a Cristo Na medida em que ela reflete o caráter de Cristo E é impressionante que o Senhor Jesus Cristo Bem propositalmente Coloca a bem-aventurança anterior Bem-aventurados os pacificadores Ao mesmo tempo que o cristão é um pacificador Ele também gera perseguição contra ele mesmo Por causa da sua postura Por causa do seu caráter Eu chamo a atenção dos irmãos Para algumas lições desse texto A primeira lição desse texto É a natureza da perseguição que a igreja sofre A natureza da perseguição que a igreja sofre Se notarem no texto São dois tipos de perseguição A perseguição da mão E a perseguição da língua Notem vocês Que o mundo ataca a sua vida E a sua honra O mundo fere você com armas E o mundo fere você com a língua O mundo procura destruir a sua vida E o mundo procura destruir a sua dignidade e reputação Vejamos no verso 10 A perseguição da mão Bem-aventurados os perseguidos Por causa da justiça Porque deles é o reino dos céus Os crentes ou os cristãos Sempre foram perseguidos Sempre Não há paz entre treva e luz Nunca pode existir paz Entre a grande meretriz E a noiva do cordeiro Não pode existir paz Entre o rei dos reis O príncipe da paz E o príncipe deste mundo De tal maneira que sempre que a igreja do Senhor Jesus Cristo Andou afinada com ele Ela provocou hostilidade Da parte do mundo contra ela E o apóstolo Paulo diz Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Será perseguido Ele não disse alguns que quiserem viver piedosamente Ele não disse que em algum tempo Mas ele disse Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Será perseguido Depois que Paulo foi apedrejado em listra Diz a Bíblia que ele volta Nas mesmas cidades por onde passara Encorajando os irmãos Consolando os irmãos Confirmando aquelas igrejas E então ele disse Através de muitas tribulações Nos importa entrar no reino de Deus Depois de ter sido açoitado em Filipos Preso em Filipos Ele escreve uma carta para a igreja de Filipos Dizendo Porque vos foi concedida a graça De padecerdes por Cristo E não somente de crerdes nele Prestem atenção nisso O sofrimento por Cristo é uma graça E graça é um dom imerecido Foi por esta razão Que quando os apóstolos Foram açoitados pelo sinédrio Eles saíram do sinédrio Exultando de alegria Por se considerarem dignos de sofrerem Por causa do nome do Senhor Jesus Cristo A segunda maneira do mundo Perseguir a igreja É através da língua Notem o verso 11 Bem-aventurados sois Quando por minha causa Vos injuriarem E vos perseguirem E mentindo Disserem todo mal contra vós O mundo não só Quer matar Aqueles que São seguidores de Cristo O mundo também quer Desferir contra eles Golpes mortais Através da língua Porque a língua É fogo A língua É veneno A língua É uma espada Cortante E esse texto Nos informa Que A perseguição Com relação à língua Tem três aspectos Notem vocês aí O verso 11 Primeiro O texto diz A injúria Vos injuriarem O que é a injúria? A palavra injúria Na língua original Significa jogar algo Na cara de alguém Maltratar com palavras Viz Com palavras cruéis E escarnecedoras Foi exatamente A injúria Que Jesus Cristo Sofreu Quando os Pariseus Escribas Acusaram Jesus De ser Beberrão De ser Filho Ilegítimo De ser Um homem Possesso Indemoniado De expulsar Demônios Pelo poder De Beuzebú Foi a injúria Que os cristãos Primitivos Sofreram No primeiro século No segundo século Quando chamaram Os cristãos De canibais Por reunirem-se Ao redor da ceia E partirem o pão E Beberem o cálice Foram acusados De imorais Porque faziam parte De uma festa espiritual Chamada Festa do ágape Foram chamados De rebeldes De traidores Por não Se curvarem Ao imperador Romano E adorá-lo Como Deus Foi injúria Que Paulo sofreu Quando em Atenas Ele foi chamado De tagarela E quando em Corinto Ele foi chamado De impostor De falso apóstolo A segunda maneira Que o mundo Persegue o cristão É usando a arma Da mentira O verso 11 Nos diz isso E mentindo E mentindo A mentira É a arma Do diabo Porque a mentira É a alteração Da verdade É a negação Da verdade Ou a ocultação Da verdade Quantos cristãos Foram levados Às fogueiras Porque foram tramadas Mentiras Contra eles Acusações Levianas E falsas Mas diz o texto Que também Uma das armas Do mundo Contra os cristãos É falar mal Veja o verso 11 E mentindo Disserem Todo mal Contra vós Portanto Não se espantem Não se escandalizem Se o mundo Falar mal De você Se o mundo Tentar denegrir Sua honra Se o mundo Tentar macular Seu caráter Se o mundo Tentar Destruir A sua imagem Certamente Isso é Inimizade Da serpente Contra a semente Sagrada Eis então A natureza Da perseguição Vamos ver Um segundo ponto Neste texto Qual é a Causa Da perseguição Vimos primeiro A natureza Da perseguição Vejamos em segundo lugar A causa da perseguição Antes de trabalharmos As causas positivas Que estão no texto Nós temos que afirmar Que um cristão Diz o apóstolo Pedro Não deveria sofrer Como um malfeitor Nós não estamos De forma nenhuma Afirmando que Todo tipo de sofrimento Que um cristão sofre É incluída Nesta bem-aventurada Pedro diz assim Na sua primeira carta Capítulo 4 Verso 15 Não sofra Nenhum de vós Como assassino Ou ladrão Ou malfeitor Ou como Quem se intromete Em negócios De outrem Um cristão Pode Desobedecer A Deus Pode Transgredir Os mandamentos De Deus E atrair Sobre a sua cabeça Um sofrimento Uma perseguição Que não está Incluída Aqui nesta Bem-aventurança Um cristão Não pode Sofrer Por ser assassino Por ser Malfeitor Por ser ladrão E nem por ser Uma pessoa Entrometida Onde não é chamada Pedro diz Ou como Quem se intromete Em negócios De outrem É triste Queridos irmãos Quando nós estamos Vendo a igreja evangélica Sendo motivo De chacota Por falta De integridade E quando A igreja sofre Por falta De integridade Este sofrimento Não está incluído Nesta bem-aventurança É triste Mas hoje Ser crente Já não é mais Sinônimo De ser íntegro De ser Verdadeiro Nós muitas vezes Produzimos O nosso próprio Sofrimento Segundo lugar Ainda na questão Negativa Um cristão Não deve sofrer Pelas suas próprias Ofensas A bíblia diz Que Davi Adulterou Com Bate-seba Ocultou Seu pecado Mandou matar O seu marido Marido de Bate-seba E atraiu Sobre si Terrível Sofrimento Bem como Sobre sua família Não está incluído Nesta bem-aventurança O ladrão da cruz Disse Para o seu companheiro De desdita Nós Com justiça Estamos sofrendo Há um sofrimento Que não está incluído Nesta bem-aventurança A bíblia fala de Saúl Que cometeu Grandes pecados Contra Deus E que se lança Na sua própria espada Para tirar A sua vida Há muitas pessoas Que sofrem Que se atiram Na sua própria espada Por sofrimentos E consequências Causadas Por eles mesmos E não está aqui Incluído Nesta bem-aventurança Terceiro e último lugar Um cristão Não deve sofrer Para ganhar Notoriedade É impressionante isso O apóstolo Paulo Escrevendo aos coríntios Diz-se Ainda que eu entregue Todos os meus bens Para os pobres E ainda que eu entregue O meu próprio corpo Para ser queimado Se eu não tiver amor Nada disso me aproveitará O que Paulo está dizendo É que é bem possível Que alguém Seja capaz Dos maiores sacrifícios Até mesmo Do martírio Para angariar E grandear fama Mas a motivação Estaria errada E então Não estaria incluída Que nesta bem-aventurança Vamos olhar Antes de observarmos Por que sofrer Quem são esses perseguidos Volta o seu olhar Para os versos 10 e 11 Porque dá-nos a impressão Que Jesus faz uma distinção No verso 10 e 11 Bem-aventurados os perseguidos Está aqui usando uma linguagem Generalizada Quando ele chega no verso 11 Ele diz Bem-aventurados sois Parece-nos que Jesus Agora está limitando O horizonte O campo Para os apóstolos Contudo Ambos os versos Falam do mesmo grupo Quem são então Esses perseguidos aqui? Quem são esses Bem-aventurados aqui? Se você perceber São exatamente Aquelas pessoas Descritas dos versos 3 a 9 São os Humildes de espírito São os que choram Pelos seus pecados São aqueles que são mansos São aqueles que são misericordiosos São aqueles que tem fome E sede de justiça São aqueles que são Pacificadores Quando você Encarna O caráter de Cristo Então o mundo Não pode Aceitar você Então você é um estorvo Para os esquemas do mundo Para os projetos do mundo Para os interesses do mundo E se você notar Os apóstolos vão realmente Sofrer isso Que Jesus está dizendo aqui Tiago Irmão de João Foi passado Ao fio da espada Por Herodes Pedro Depois de preso Nove meses Foi crucificado De cabeça para baixo André Seu irmão Também foi crucificado Amarraram-no Apenas numa cruz Para que a sua morte Fosse longa E demorada Paulo Foi decapitado Por ordem de Nero João Foi banido Para a ilha de Pátimos Mateus Bartolomeu E Tomé Também foram martirizados Os apóstolos Na linguagem de Paulo Se consideravam O lixo do mundo A escória de todos Hoje Nós estamos vivendo Um aspecto diferente Sabem por quê? Porque hoje Os crentes querem ser estrelas Estamos fabricando Celebridades Tão rápido Quanto o mundo Hoje Na verdade Os crentes gostam De sucesso Das luzes Da ribalta Dos holofotes Talvez hoje Este mesmo homem Que disse Eu me considero Eu sou Como que os apóstolos São lixo do mundo Esquória de todos Hoje talvez Apresentaríamos o apóstolo Paulo desta maneira Quero vos apresentar Apóstolo Paulo Formado na universidade De Gamaliel Poliglota Amigo pessoal De reis Maior plantador De igrejas do mundo Maior evangelista Do século Homem dado por morto Homem arrebatado Até o terceiro céu Com vocês Apóstolo Paulo Esta é a maneira Como as pessoas Querem apresentar Os crentes Como heróis Como estrelas Como astros Mas não foi assim Que o apóstolo Paulo Se apresentou Não foi Se vocês notarem Na palavra de Deus Lá em segunda carta De Paulo aos Coríntios Por favor Olhem lá comigo Segunda carta De Paulo aos Coríntios Capítulo 11 Este homem Está se apresentando A partir do verso 23 Da seguinte maneira São ministros de Cristo Falo como fora de mim Eu ainda mais Em trabalhos Muito mais Muito mais em prisões Em açoites Sem medida Em perigos de morte Muitas vezes Cinco vezes recebi Do judeus Uma quarentena de açoites Menos um Fui três vezes Fastigado com varas Uma vez apedrejado Em naufrágio Três vezes Uma noite Um dia passei Na voragem do mar Em jornada Muitas vezes Em perigos de rios Em perigos de salteadores Em perigos entre patrícios Em perigos entre gentios Em perigos na cidade Em perigos do deserto Em perigos do mar Em perigos entre falsos irmãos Em trabalhos e fadigas Em vigílias Muitas vezes Em fome e sede Em jejum Em jejum Muitas vezes Em frio e nudez Além dessas coisas exteriores ao que pesa justiça, por causa da justiça, notem que contradição, o mundo vai perseguir você, não por causa do seu erro, não por causa da sua falha, o mundo não vai perseguir você por causa do seu pecado, não é isso que Jesus está dizendo, o mundo vai perseguir você exatamente por causa da justiça, que você tem fome e sede dela, o que Jesus está pontuando é que há um conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis, é claro que um cristão não deveria sofrer pelos seus erros, e isso não é glória para o cristão e nem motivo de alegria e bem-aventurança, por exemplo, um aluno que é flagrado colando na prova e o professor lhe dá zero, ele não pode dizer que foi perseguido e se lhe gloriar por isso, o senhor tinha que ter vergonha disso, um empregado que é dispensado do seu trabalho por negligência, ele não pode dizer, eu estou sendo perseguido, ele deveria ter vergonha disso, mas quando você pratica justiça, quando você é honesto, quando você é verdadeiro, quando você não transige, quando você não negocia valores, quando você sofre as consequências da sua integridade, quando lhe manda mentir, você diz, mentira eu não minto, quando lhe manda fazer coisas que vão de encontro a sua consciência, iluminada pela verdade de Jesus, eu prefiro perder o meu emprego, do que mentir, do que transigir, do que burlar, e então se você é mandado embora, você diz, louvado seja Deus, aí você está incluído nesta bem-aventurança, se você for rejeitado pelo grupo, por não fazer parte do grupo, por não rezar na cartilha do grupo, por não andar de acordo com os passos do grupo, e você for hostilizado, e abandonado, e rejeitado, e criticado, você é um bem-aventurado, por causa da justiça, diz o texto, a segunda razão por que um crente, se perseguido, deve ficar feliz, porque ele é bem-aventurado, está no versículo 11 agora, notem vocês, bem-aventurado sois, quando por minha causa, quando por minha causa, preste atenção nisso, vos injuriarem, e mentindo, disserem todo mal, contra vós, eu disse antes, vou repetir agora, o que o mundo odeia, não é apenas a nós, o que o mundo hostiliza, é Cristo em nós, é a presença de Cristo na igreja, é que o mundo odeia, agora, notem vocês, que o mundo odiou a Jesus, e levou Jesus a cruz, porque o mundo não podia tolerar, a doutrina de Cristo, e a ética de Cristo, por isso eu concordo plenamente, com o doutor Francisco Leonardo, se a igreja for mais fiel, ela vai ser mais perseguida, este relacionamento, amistoso, amigável, pacífico, entre o mundo e a igreja, é altamente preocupante, comprometedor, no momento em que a igreja, parece fazer relações públicas com o mundo, no momento em que a igreja, parece destruir, a cerca que a separa do mundo, na medida em que a igreja, tenta dar os braços ao mundo, e até imitar o mundo, para conquistar o mundo, nós estamos em grave perigo, agora, preste atenção, muitas vezes, o braço que vai acionar a perseguição, é o braço da religião apóstata, a religião apóstata, será o braço do anticristo, Jesus sofreu muito mais pelos religiosos da sua época, do que por autoridades, políticas, sofreu muito mais, nas mãos dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, dos sacerdotes, prestem atenção nisso, quando a igreja verdadeira, se posicionar em lealdade e fidelidade ao seu senhor, a falsa igreja, vai se levantar, para nos perseguir, e eu queria fazer uma breve retrospectiva, dessa perseguição, os cristãos foram perseguidos, como Jesus disse, foram expulsos de Jerusalém, foram espalhados pelo mundo, na diáspora, perderam seus bens, suas propriedades, suas casas, foram enxotadas de suas cidades, Nero, iniciou uma sangrenta perseguição, onde cristãos eram jogados aos leões, onde eles eram queimados nas fogueiras, onde os crentes eram untados com resina, e depois incendiados vivos, para iluminar os jardins de Roma, alguns crentes eram enrolados em peles de animais, para que os cães de caça, os mordessem e os devorassem, os cristãos primitivos eram torturados, esfolados, chumbo fundido era derremado sobre eles, placas de latão em brasa, eram fixadas nas partes mais frágeis do corpo, partes do corpo eram cortadas e assadas, diante de seus olhos, os cristãos foram implacavelmente perseguidos, chegou um tempo, em que Roma ficou preocupada com a unidade do império, e entenderam que a única maneira de ter todos os súditos do império, unidos na fidelidade ao império, era a adoração a Deus a Roma, Roma foi endeusada, templos foram levantados, até que o imperador tornou-se a personificação de Roma, e altares foram levantados, e templos foram levantados, a adoração dos imperadores, e baixa-se um decreto, todo súdito precisa adorar a César, e queimar incenso a César, e dizer que César é Senhor, e os cristãos por não fazerem isso, foram perseguidos, foram trancados em pedreiras, foram jogados aos leões, foram pisoteados por touros, foram devorados por cães, foram queimados vivos, foram torturados até a morte, mas queridos irmãos, esses cristãos considerados revolucionários, traidores e ilegais, foram presos, torturados e mortos, e estavam debaixo desta bem-aventurança do Senhor Jesus Cristo, não foi diferente depois, veio a inquisição, quantos foram mortos, John Huss foi levado a fogueira, Jerônimo Savonarola foi levado a fogueira, John Wycliffe foi preso, William Tyndale foi esquartejado, Catarina de Médicis na França, na famigerada noite de 24, de agosto de 1779, levou milhares de cristãos, a morte, a fogueira, Maria Tudor em 1553, queimou na estaca os sacerdotes, queimou na estaca os líderes da reforma na Inglaterra, e patrocinou uma carnificina, depois disso, nós vimos o braço do comunismo ateu, levando a maioria de crentes, de toda a história da humanidade, ao martírio, o nazismo nacionalista, o comunismo, os países islâmicos, em todo o mundo ainda, a igreja é perseguida, no exato momento que nós estamos reunidos aqui, existem irmãos nossos, presos, torturados, com escassez de pão, por causa da sua fé, o Senhor Jesus Cristo disse, bem-aventurados sois vós, vou olhar o terceiro ponto desta mensagem, a forma como devemos enfrentar essa perseguição, prestem atenção, Jesus disse, regozijaivos, e exultai, com profunda alegria, não parece isso extremamente contraditório? você pode conceber isso? E essa palavra alegria aqui, é a palavra mais forte da língua grega para alegria, essa palavra significa pular, gritar de alegria, você pode entender a reação dos apóstolos, saindo depois de serem açoitados, pulando de alegria, por se considerarem dignos de sofrer, pelo nome do Senhor, mas como deveríamos enfrentar, essa situação, não com vingança, como incrédulo, não com mau humor, como uma criança embirrada, nem ficar lambendo, a nossa própria ferida, cheios de auto-piedade, não devemos encarar isso, negando a nossa dor, como estoico, nem muito menos, gostando de sofrer, como um masoquista, mas diz o Senhor Jesus, você deve enfrentar isso, com exultação, com alegria indizível, cheia de glória, isso não significa, que o cristão está se alegrando, no sofrimento em si, ele está se alegrando, pelo significado do sofrimento, pelos resultados do sofrimento, pelas recompensas do sofrimento, de que maneira, ele deve enfrentar, ele deve enfrentar, esta situação, com paciência, triunfadora, como os profetas, enfrentaram, porque assim, perseguiram os profetas, que viveram antes de vós, leia a Bíblia, e os profetas, nunca revidaram, eles foram feridos, eles foram presos, eles foram açoitados, eles foram torturados, eles foram mortos, mas eles nunca revidaram, eles nunca se vingaram, eles nunca odiaram, eles nunca retrucaram, eles nunca retribuíram, diz o Senhor, a mim me pertence, a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei, terceira maneira, com profundo discernimento, espiritual, sabem porquê irmãos, a perseguição, revela, a sinceridade, de um cristão, Jesus disse que, aqueles que são, como a semente, jogada no meio do espinheiro, são tantas preocupações, os espinhos, as lutas, aí sufoca a semente, o hipócrita, não consegue navegar, em mares, bravios, o hipócrita, pode ir com Cristo, a um monte, das oliveiras, mas ele jamais, irá com Cristo, a um monte do calvário, o hipócrita, é empolgado, com Deus, quando tudo, lhe vai bem, quando o problema, chega, quando a aprovação, chega, quando a dor, chega, quando as dificuldades, aparecem, ele se aborrece, com Deus, ele se afasta, de Deus, mas o verdadeiro, cristão, ele carrega, Cristo no seu coração, e a cruz de Cristo, no seu ombro, ele abraçou, o preço do discipulado, e eu termino, com o último ponto, vamos ver, o que Jesus nos fala, sobre, agora, a recompensa, dessa perseguição, Jesus nos fala, de quatro coisas, nessa recompensa, primeiro delas, uma alegria, ou uma felicidade, superlativa, ele diz, bem-aventurados, os perseguidos, bem-aventurados, aqueles que são injuriados, a palavra, bem-aventurado, é uma palavra, só na língua grega, e essa palavra, significa, felicidade plena, felicidade, copiosa, superlativa, e eterna, essa palavra, bem-aventurado, significa, que essa felicidade, não é circunstancial, ela não depende, do que acontece, a sua volta, esta alegria, vem do alto, ela está dentro de nós, ela não é humana, ela é divina, por isso, Tiago diz, meus irmãos, tende por motivo, de toda alegria, o passar, diz, por diversas provações, Jesus parabeniza aqueles, a quem o mundo rejeita, e despreza, e diz, vocês são bem-aventurados, quando você, está sendo perseguido, por causa da justiça, duas coisas vão acontecer, primeiro, você vai ter oportunidade, de demonstrar, sua lealdade a Cristo, como Policarpo, bispo de Esmirna, discípulo do apóstolo João, foi preso em Esmirna, levaram-no, as autoridades, e as autoridades, disseram para ele, Policarpo, nega o seu Jesus, adora César, e nós te soltaremos, blasfema contra o nome de Cristo, e nós te soltaremos, e Policarpo respondeu, há 86 anos, eu sirvo a Jesus, ele nunca me fez mal, como agora, blasfemaria eu, contra o meu rei, que deu a sua vida por mim, e me deu a vida eterna, mais do que isso, quando você sofre, por amor a Cristo, por amor a Jesus, você abre, prepara, caminho de bênção, para outras pessoas, irmãos, muitas das conquistas, que nós temos hoje, é porque irmãos nossos, que nos precederam, selaram com o seu sangue, grandes batalhas, grandes batalhas, quantos irmãos nossos, sofreram, por exemplo, contra a questão, da escravidão, Martin Luther King, foi um mártir, da questão, do racismo, no seu país, hoje, pela graça de Deus, nós colhemos, os benditos frutos, daqueles que tombaram, no campo, como mártir, em defesa, de uma causa, então, quando você sofre, pela justiça, e por amor a Jesus, você está legando, um tempo melhor, para os pósteros, a segunda, segundo benefício, segunda recompensa, está no verso 10, bem-aventurados, os perseguidos, por causa da justiça, porque deles, é o reino dos céus, Jesus, começa, e termina, o seu sermão, das bem-aventuranças, prometendo a mesma coisa, bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles, é o reino dos céus, bem-aventurados, os perseguidos, por causa da justiça, porque deles, é o reino dos céus, você pode perder, a sua casa, você pode perder, os seus bens, você pode perder, a sua família, você pode perder, a sua vida, como você ganha, o reino dos céus, ninguém pode tomar, de você, o reino, dos céus, um cristão, primitivo, foi preso, Crisóstomo, não o Crisóstomo, do século, quarto e quinto, o imperador, disse para ele, se você, não negar, o seu Deus, nós vamos, banir você, da sua cidade, da sua terra, e Crisóstomo, respondeu, você não pode fazer isso, majestade, porque todo o universo, é a casa do meu pai, mas se você, então, não negar a Cristo, nós vamos matá-lo, disse, vocês não vão conseguir, porque a minha vida, está escondida, com Cristo em Deus, se você, não negar a Cristo, nós saquearemos, os seus bens, vocês não vão poder, porque o meu tesouro, está no céu, se você, não negar a Cristo, você será, completamente, abandonado, a solidão, e não terá mais, nenhum amigo, e disse, vocês não vão conseguir, porque o meu amigo, mais importante, está no céu, e ele prometeu, nunca me abandonar, nunca me deixar, todos os dias, da minha vida, podem te tomar tudo, mas não podem tomar, a você, a herança do reino, dos céus, a terceira recompensa, queridos irmãos, terceira recompensa, é a certeza, de que, o nosso tesouro, não está aqui, está no céu, veja o verso 12, regozijai-vos, e exultai, porque é grande, o vosso galardão, nos céus, irmãos, isso nos ajuda, a entender uma coisa, nós não ficarmos, com expectativas, românticas, e nem frustrados, se nós, não formos, recompensados aqui, você lê, as vezes, de alguns cristãos, que sofreram, 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 e sofreram, e foram torturados, até a morte, e numa perspectiva, humanista, cristianismo, seria algo, terrível, que não valeria, a pena abraçar, porque aquela pessoa, que devotou, a sua vida, uma causa, nobilíssima, neste mundo, só acolheu, afrontas, açoites, perseguições, espólio dos bens, e a própria morte, mas o Senhor, Jesus disse, alegrai-vos, e exultai, porque é grande, o vosso galardão, não na terra, mas é grande, o vosso galardão, nos céus, louvado seja o Senhor, finalmente, finalmente, a última recompensa, é que quando você, é perseguido, por causa da justiça, e por causa do nome, de Jesus Cristo, você se torna, seguidor, de uma bendita, estirpe, o verso 12, nos informa, pois assim, perseguiram, os profetas, que viveram, antes de vós, lembre disso, quando você, estiver sendo perseguido, por causa da justiça, e por causa, do nome de Jesus, que você, está fazendo parte, de um time bendito, você está fazendo parte, de uma gremiação, gloriosa, você está fazendo parte, de alguém, que andou com Deus, de uma estirpe, maravilhosa, aos profetas de Deus, lembre disso, para que você, possa entender o seguinte, ao ser perseguido, por causa da justiça, e por causa do nome de Cristo, significa que você, verdadeiramente, é uma pessoa salva, você, verdadeiramente, está, sendo, herdeiro, de uma herança, maravilhosa, daqueles que mais, andaram com Deus, pois assim, perseguiram os profetas, que viveram, antes de vós, queridos irmãos, eu quero concluir, então, com algumas considerações práticas, se o ímpio, é capaz de sofrer, por causa, de coisas banais, de coisas terrenas, de coisas passageiras, se o ímpio, é capaz de sofrer, pelo seu próprio pecado, não deveríamos nós, sofrer, pelo nosso Redentor, aquele que nos deu a vida, pergunto, não seria, verdadeiramente, uma honra, sofrer, pelo Senhor Jesus, terceiro, considere você, que Cristo, seu Senhor, sofreu por você, se você é pobre, também Cristo foi pobre, ele não tinha onde reclinar a cabeça, se você está cercado de inimigos, também Cristo esteve, a Bíblia diz, porque verdadeiramente, se ajuntaram nessa cidade, contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, e ponso Pilatos, com os gentios, e gente de Israel, as autoridades políticas, as autoridades religiosas, os gentios, e os israelitas, se juntaram, contra ele, você tem sido traído, pelos seus amigos, Jesus Cristo, também foi, Judas Iscariotes, o traiu com um beijo, você tem sido acusado, injustamente, também Cristo foi, acusaram-no, de sim, insurgir contra a lei, contra o tempo, contra César, acusaram-no, de ser, endemoniado, você tem sido, trajado com escárnio, também Cristo foi, agora entenda uma coisa, que o seu sofrimento, agora, é passageiro, e é leve, se comparado, com a recompensa eterna, porque a nossa leve, e momentânea, tribulação, vai produzir para nós, eterno peso de glória, e mais, e mais, não importa, o tamanho do problema, o tamanho da dor, o tamanho da perseguição, nada, poderá separar você, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, bem-aventurados, os perseguidos, por causa da justiça, porque deles, é o reino dos céus, bem-aventurados, sois vós, quando vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo, disserem, todo o mal contra vós, alegrai e exultai, porque assim, também perseguiram os profetas, que viveram antes de vós, que Deus nos abençoe, amém, curva sua fronte, por favor, vamos orar, o Senhor Jesus Cristo, nos disse, no mundo tereis aflições, o mundo me odiou, e também há de odiar a vós, por minha causa, aquele que quiser, que quiser viver, piedosamente em Cristo, esse será perseguido, porque importa nos entrar, no reino de Deus, por muitas tribulações, Deus nos deu a graça, de não apenas crermos em Cristo, mas de padecermos por Cristo, mas irmão, não padeça, pelo seu próprio pecado, não há, bem-aventurança nisso, não há frutos doces, a serem colhidos, da prática do mal, mas se você, pratica a justiça, se é por causa, do Senhor Jesus Cristo, que você está enfrentando, oposição, perseguição, e lutas, glorifique a Deus, por isso, glorifique a Deus, por isso, porque haverá um dia, em que Deus vai enxugar, dos nossos olhos, toda a lágrima, haverá um dia, em que você estará, entrando no reino, dos céus, haverá um dia, em que o próprio Senhor, da glória, vai chamar você, e vai dizer, vem meu filho, entre agora, na posse do reino, que está preparado, para você, desde a fundação, do mundo, haverá um dia, em que não haverá mais dor, nem pranto, nem luto, porque as primeiras coisas, terão passado, hoje, aquele que deu, a sua vida por você, encoraja você, a enfrentar, a perseguição, a injúria, a mentira, e o mal falatório, com alegria, com exultação, dizendo, você é um bem-aventurado, Deus querido, em nome de Jesus, aplica a tua palavra, no nosso coração, e dá-nos ânimo, e dá-nos força, e dá-nos alento, ó Deus, para sermos vencedores, firmes, resolutos, neste campo de batalha, se preciso for Deus, que selemos, o nosso testemunho, com o nosso próprio sangue, porque os vencedores, aonde vencer, pela palavra do testemunho, e pelo sangue do cordeiro, bendito seja o teu nome, pela tua palavra, em nome de Jesus, amém.